Projeto de lei número 21, então, ele vem para autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar do orçamento vigente no valor de R$ 20.784.573,20. Referindo-se, então, à execução da pavimentação asfáltica de 13,87 quilômetros, abrangidos pelas etapas 1 e 2, que corresponde à linha Presidente Becker até a divisa com o município de Itunápolis. Então, este recurso ainda não está em caixa, se tem esta previsão deste valor para entrar no orçamento do município, como mudou o ano, para este ano não está no orçamento. Então, coloca-se no orçamento agora, para no momento que o Estado faça essa transferência, possa, então, já estar utilizando este recurso. Quando se assina um convênio, seja para qualquer setor, e esse é um exemplo, deposita-se dinheiro, a garantia do dinheiro para se executar, não deixar a população na expectativa de quando vai acontecer. Vereadora Jaqueline, mas eu torço que até o final do mandato isso seja executada, essa obra. Mas tem que correr tudo certinho. Nós estamos no mês de abril, dia 17, o Governo do Estado, sei que começa os repasses no mês de março, e até então não deu nenhum sinal de mandar o recurso a mais, tanto é para a fronteira quanto para a avenida. A avenida está sendo executada com recursos que nós aprovamos no ano passado, recursos próprios, que era retirada de terra, escavação de terra e colocação de pedra. Isso está sendo feito com recursos próprios do município. Então, essa minha indignação, quando se assina um convênio, se faz um monte de barulho, como foi feito pelo Governo do Estado anterior, que tinha dinheiro sobrando, caindo pelas gavetas, e agora entra um novo Governo e diz que o dinheiro está com dificuldade, tem que fechar as torneiras, porque não sabe se tem dinheiro. Então, aqui nós temos uma previsão de excesso de arrecadação, que podem vir ao cofre do município 20 milhões e poucos reais, mas podem vir em 5. E ano que vem a gente votar novamente. Quando a gente vê essas situações, principalmente, ah, o governo está com as contas estouradas e tudo, lembrar muito bem que esses deputados que estiveram aqui no Imigrantes, estiveram em Tunápolis, eles aprovaram o orçamento do governo para esse ano. Os mesmos. Então, o dinheiro tem. A obra iniciou e a gente quer ver essa obra terminar. Mas, como eu disse, esse projeto aqui é que nem a previsão do tempo. Pode demorar um pouquinho mais do que o previsto. Esses que vieram prometer que foi assinar no convênio e os legisladores do Estado que aprovaram isso, se não acontecesse, tinha que ser preso. Eu queria ver se mais alguém iria vir prometer, vir dizer, aprovar, dizer que tem recurso ou que está no orçamento, que está projetado. Os orçamentos, é que nem aqui no município. Esse ano foi projetado 100 milhões, vai passar de 100 milhões. É mais do que entrou, do que foi projetado. E por que não se cumprir o que foi ser comprometido, o que foi aprovado, o que foi ser comprometido e tem recurso? Não fizesse, vai para a cadeia. Queria ver alguém ainda fazer isso. Não precisava ser 20 milhões. Se fosse 5 milhões, nós poderíamos tranquilamente nos contentar esse ano. 5 milhões, tomara que venha. Se não, ano que vem, nós vamos voltar com esse projeto e vamos suplementar de novo. Mas é a nossa função, na verdade. Não é muito trabalho, não. Mas só para que a população saiba. Mas essa previsão de término durante esses dois anos, aí a gente, pelo processo como ele vem andando, desde o início, é complicado. Mas eu acho que cada um de nós tem que fazer a sua parte, sim. Independente de bandeira partidária. Fica viável a gente falar para as pessoas que nos acompanham, ser transparente no sentido de dizer que esta demora, ela não é uma demora por vontade dos vereadores e nem do executivo. Essa demora de transferência desses recursos é por conta da mudança do governo do Estado. Também acredito que quando se vai assinar um convênio aqui, o dinheiro deveria vir logo para a conta da prefeitura. Isso é que nem dar um cheque e depois sustar o cheque. Mais ou menos assim. Então, ou ter esse poder para depois cancelar o cheque. Então, aqui acontece, inclusive, com emendas que já aconteceu também, onde vereador, deputado e tudo mais, tira foto, já sai até uma publicação e depois não vem a emenda. E é fácil subir em palanque e utilizar, prometer recurso, e depois não é vocês que estão ali que vão cumprir, vão garantir que esse recurso realmente venha em tempo suficiente para que essa obra realmente aconteça. Acredito que muito tem a ver, se nós ouvimos que obra iniciada não se perde mais os recursos. Foi tanto falado. No anúncio, na assinatura desse convênio, deixou bem claro, a partir desse momento, a bolada do Estado, convênio assinado, a bolada está com o município de executar e fazer essa obra. Então, hoje, nada mais e nada menos, nós temos que fazer a nossa parte, cobrar do nosso partido, onde a gente pode trabalhar.